Salve pessoal, Storminar aqui, estou gravando um vídeo, esse vídeo é sobre a resolução dessa questão do nosso servidor, porque ele chegou até aqui, estamos com o Rei dos Mares e com o Ceph, duas figuras importantíssimas do nosso cenário, então acompanha aí rapaziada. Bora turma! Cara, mas você sabe por que, Muruto? Presta atenção, ó, eu vou falar o que aconteceu naquele dia, eu sentei no local, eu fiquei duas horas conversando com o Portugues e com os caras, pra resolver o bagulho, o que que aconteceu? Vocês saíram da calma, vocês vieram nesse mesmo discórdia da Foda-se-par, e vocês começaram a destilar veneno contra mim e contra a Snack, eu tinha gente ouvindo o bagulho, me contando tudo, porque vocês simplesmente não conseguem virar a página. Ficou você, o Portugues, os caras da Move, todo mundo falando uma pá de merda, aí os filhos me contam e vocês querem que eu mova três rapazes, né? Mas não é uma pá de merda. Não, uma pá de merda sim, mano, porque falaram até domingo, porque o jogo não tem nada a ver, você não tem conversa de mim, nesse dia você não tava, você tava dormindo, viado, tava dormindo, não tava no PVP nesse dia. Quem falou do bagulho sabe o que falou e quem tava escutando sabe o que ouviu, então tipo assim, pode falar. Mas mesmo eu não gostando de você nem um pouco, não confiando em você nem um pouco, eu deixei o meu ego de lado pra gente lutar contra a Mutini, e o seu time simplesmente deu pra trás. Não deu pra trás, porque eu não chamei, o meu anúncio foi, quem quiser vir, venha, os caras não quiseram vir. E tipo assim, eu nunca prometi que eu ia levar a Snack junto. A sua galera não queriam vir no PVP, da mesma forma que eles foram embora quando a coisa era ruim, ou outro dia quando o Endalda mamaram no cu do vocês, tá entendendo? Essa mesma galera que não queriam lutar, só querem sacar do jogo e eles querem Free Farm, eles não querem PVP. Então eu não sei se vocês começaram a colocar os nomes que querem fazer o PVP ou não. Mas a gente fechou um quarto agora e a gente não mexe mais. Ah, ok, quero, quero, é, é isso. A sua galera sempre, 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 só querem mamar. Só, 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 quer mamar. A galera, a gente sempre tá errado, mas eu sempre tô errado. Ó, deixa eu só falar um bagulhinho, vai, só pra não, senão a galera vai falar que eu não falo os bagulhos e tal. O Sef, eu já te falei isso aqui, tá ligado? E você sabe, o meu problema com você nunca foi um bagulho pessoal, nunca foi um bagulho meu contra você, tá ligado? O meu bagulho foi simplesmente que eu achava, e ainda acho, na verdade, agora não sei mais se você mudou, aprendeu o que você tá fazendo aí, espero que tenha mudado, mas... O meu problema é o seguinte, a sua gestão, na minha, no meu ponto de vista, tinha uma falta de punho firme, tá entendendo? E, e, com esse quesito, eu acho, eu acho que naquele momento você não tava sendo um bom líder, tá entendendo? Você tava, basicamente, sendo um político, então tá aqui, eu já perdi de Lula. Sabe o que acontece? Só, só isso, tá ligado? Nada mais. Eu tô falando com você, mas sabe o que que teria acontecido se eu tivesse sido punho firme? Você e o Pilas não teriam ficado na guia de uma semana, cara. Porque você... Teria, cara. Teria um motivo de muitos problemas. E você não teria existido problemas, cara? Você tá entendendo? Tipo assim, ó... Olha, olha, é o meu problema... Eu vou te dar um exemplo, tá? Na multine hoje, o maluco, ele pegou, ele não escutou a cal uma vez, tá entendendo? Uma vez, o microfone dele tava mutado, ele tomou o kiki da raid imediatamente, porque ele agrou... Tipo assim, não foi nem que ele acabou, não épou a raid, ele simplesmente agrou o boss errado, tá entendendo? Tipo, é outro nível de bagulho, era aquele negócio que a gente tava falando, que a gente queria ter um negócio mais sério, tá ligado? Porque são uma guild, um grupo pequeno, realmente é diferente. Mas você viu como isso deu certo, né? Não, eu já falei muitas vezes, eu já falei muitas vezes, eu talvez não crico no jogo, e muita cara acha que eu sou bem ruim no jogo, que aquela... I don't fucking care, ok? A minha problema era sempre com a galera, que... Primeiro, não aparece pra puta da PVP, e quando as coisas são ruins, elas vão embora. E depois, talvez tenha uma galera que acha que eu ia embora. Filha da puta, só tenho uma família, mas de vez em quando eu tenho que seguir. Anyways, e outra coisa é as galera sacarem. Fora disso, eu não queria saber. É só que eu queria vocês analisarem bem quem eram essas filhas da puta, e mandarem eles embora. E fechar um core grupo, depois de analisarem isso tudo. Ah, ai, essas são as cores, essas são os bravos, PVP, essas são as caras fortes, que vocês caixaram, eles vão ajudar, Parapá, Piripi, ok. O raid 1 vai receber 70%, o resto da filha da puta, se eles querem jogar com nós, jogam com nós e eles recebem o resto. E hoje em dia, nós devemos ter uma média de 30k e meio, sem falta. E podemos ir batar contra a Mewtling, sem falta. Por causa de vocês, tem jogadores muito bravos. Ok? O Thor é bravo demais. A galera dele é bravo demais. A mentalidade é um pouquinho como a mentalidade da NFT, talvez podia ser mudada um pouquinho. Mas fora disso, como... Sim, eles manjam do jogo, eles têm experiência. 100%, foda-se, com certeza. Ok? Eu acho ainda um x1 a batalha. Mas... Cara, tudo bem, Portugal, mas o que eu falei que vocês não teriam durado uma semana nessa igreja, que é as atitudes que vocês tiveram, afasta muita gente, incluindo o grupo do Thor, velho. Mas se tivesse arrumado, eles nem teriam tido. Exato, exatamente. Cara, por que eu vou achar ruim se o bagulho tá dando certo? Tá ligado? Por que eu vou achar ruim que a gente tá formando em 3 raids e a gente tá formando em 1? Não faz sentido. Não tava, tava em 3 raids. Debook, mas, cara... Você não entende, é muito fácil, é muito fácil falar que a Mewtling tem um grupo de 50 pessoas, quando ninguém desses servidores se preocupou em fazer com eles o que fazem com a gente. Agora vocês quererem juntar 3 raids contra os caras com 15k de poder, vocês não vão fazer nada, vocês vão ser humilhados pelos caras. Mas no começo, no começo, o discurso era todos contra a Snack. E aí a gente começou a recrutar e ter mais raid pra evitar esse bagulho. Mas era 3 semanas atrás, quando nós começamos a falar com vocês. 3 semanas. Cara, o que tá acontecendo agora é fruto de tudo isso, velho. Não adianta. Essa sua atitude desesperada, a gente tem um grupo de 50, a gente seria zergado pelos caras e a gente ia perder o nosso horário. Por que então? Vamos zergar a Mewtling. Mas não precisava. Nessa época, era simplesmente o Moruki e a Mewtling não terem ido ajudar os caras. A gente parou de contestar os caras quando o Laços resolveu chamar todo mundo, veio o Duty Team, Jazz Jacks, Mewt, BSLT, pra botar a gente na Mewt. Aí é muito fácil pros caras, né? O servidor entra ajudando eles. Mas isso de tarde, né? Ao mesmo tempo que eu lutava com eles de manhã, de noite eu juntava com eles pra lutar contra vocês. Isso não mudou. Eu não tava deixando eles free-fame. Eu tava lá tentando fazer a minha parte. Enquanto vocês não. Eles ficaram free-fame a custa de vocês. Vocês tiveram o quê? Vocês levaram o Rola. Opa, peraí, a Rola entrou. Vamos trazer o líder da Rola aqui, segura. Gente, o Play 12K fez em cima deles. Vocês começaram a fazer contestar. Agora, cara. A gente ficou uma semana contestando os caras, vocês foram ajudar eles, amor. Tem live minha da semana passada, deu dando contestar nos caras. Da semana retrasada, deu dando contestar nos caras. Então, em semana passada, meus caras, eu tava forte pra caralho, pô. E eu tava lá com os 12K free-to-play. Coloca a Rola cá dentro do Storm. Coloca a Rola cá dentro agora. Lá aí? Que isso é mortura. Que isso é mortura. Enquanto eu tava lá com duas raids de free-to-play e 12K, vocês tavam onde? Pô, amor, o que você quer falar de conteste pra cima de nós, cara? Pelo amor de Deus, eu botava os malucos pra fazer PVP 12 horas por dia pra contestar a mutine, pô. Não fala besteira, não, cara. A gente foi a única gente que conseguiu colocar os caras na Nui. A gente botou na Nui no começo mesmo. Eles não farmavam no começo. Aí eles tiveram ajuda. Eles tiveram ajuda. Eu nunca vi vocês no horário da mutine atrapalhando eles. Como não se você veio ajudar eles contra a gente? Não, no horário deles. No horário deles. Era tarde. Pera aí. Entrou, entrou. Começa das nove da manhã e eles vão até sete da noite. A Rola não entrou, mas a movie entrou aqui. Vai. Ele tá se referindo àquele semana que a gente ficou deslogando durante a tarde e deslogava na parte da noite. O brabo do movie entrou aqui agora. Eu quero subir a opinião dele. Em relação a tudo isso, era que a gente fazia o free farm errado. Só isso. A divisão de recursos tava totalmente cagada. Só isso. E resto, perfeito, tá ligado? Tudo bem, tudo bem. Fala aí, Leste. Nunca pudei a discurso. A única coisa que eu discordo é que vocês não me deram tempo. Tipo assim, a partir do momento que tem tempo... Tempo? Putz! O tempo era essencial. Meu amigo, eu só... Eu não tenho cem anos pra estar nesse mundo, meu amigo. Putuga, você entende tudo o que aconteceu desde que vocês começaram com a cobrança de todo dia mudar as coisas? Olha o que aconteceu. Vocês saíram da guild, vocês formaram uma guild só de vocês, aí a guild quebrou em dois dias, Agora vocês... Não, 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 agora eu vou falar também. Pera lá, pera lá. Calma lá, Sef. Calma lá. A gente tinha combinado que você ia junto e a gente fazia uma divisão hardcore da Snack pra poder fazer o que a Multini faz. Aí no dia... A gente ajudou o discurso... Por três dias, exato. Aí no último dia, você decidiu que você não ia mais e ia ficar de foda-se. Mas como você ainda ia? Não, 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 eu não... O Seth é um ótimo político, isso é inegável, tá? Isso é um fato. Eu falei aqui, tu tinha que entrar numa campanha real. Eu falei, não, eu digo, puta político, tá? Brabíssimo, brabíssimo. Não acha que é ruim. E tipo assim, eu acho que é unânime que todo mundo respeita essa posição do Seth, que tipo, o cara é bom fazer isso. Fazer positivo, o cara é muito rico. Só que o Seth, tipo, estavam perguntando a posição ali da Mub, né, sobre isso. Você até falou que a gente se aliou e etc. Cara, a gente conversou com você. Beleza, vamos farmar? Não. Se fodem aí, vocês não vão farmar. A gente vai começar com a Moutini. A Moutini chega e fala. Aí, posso farmar aqui? Pode, vai lá, farm aí. Pode pegar um Rift. Qual é a diferença? Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, quando você vê, caralho, a Moutini tá ganhando mais poder. E eu não tô conseguindo ir contra ela. Pô, Muv, sai de perto da Moutini aí. Aí, gente, não, tranquilo. Vamos farmar de noite? Ah, podem farmar aí. Aí, no primeiro momento que você pode falar com eles, você lança que a gente é aliado de vocês, não sei o quê, pra fuder a gente com a Moutini. Porra, mané. Eu sei que vocês eram aliados nossos. Falou, falou, falou. Como isso? Como isso? Como isso? Falou, 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 falou pra Moutini que a gente tava aliado. Cara, eu fiz isso. Falou. Pura crítica, gente. Pura crítica, gente. Pura crítica, gente. Aí, qual é o teu rolê? Tu deixou o farm. Você falou agora há pouco aí, você falou lá, porque a Muv, a DC, não sei o quê. Exatamente. Galera, galera, rapidinho, eu jogo rápido agora, eu sou o host aqui, eu queria dizer uma coisa, eu tô encerrando, eu tô encerrando esse primeiro episódio, que eu já me perdi nas anotações, não consigo mais anotar, coisas perdeu. Então, quem está gostando disso, confira amanhã, que o pessoal estará aqui de volta e teremos os mais líderes para mais um episódio do nosso Arquitalx. Um abraço.